Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Este vídeo é patrocinado por World of Warships. World of Warships é um jogo gratuito de batalha naval e disponível para PC. Ele conta com mais de 40 mapas exclusivos com clima dinâmico, que acabaram de ser atualizados com novos efeitos de água e textura. Isso torna os mares do jogo praticamente indistinguíveis da realidade. World of Warships é um jogo completo e insano, onde você pode trabalhar a bordo de navios de guerra, destroyers, porta-aviões ou cruzadores, e até mesmo silenciosos e mortais submarinos. Para tornar sua experiência com o jogo ainda mais insano e duradoura, World of Warships tem novos conteúdos lançados todos os meses, como navios, nações no jogo, pinturas ou até classes de navios, podendo ter novas experiências de jogo nas enormes arenas 12 vs 12. O jogo também está disponível nos consoles. Baixe o jogo no primeiro link na descrição. Se registrando através do link, você ganha um enorme pacote inicial. Usando o código BRAVO durante o registro, você ganha um pacote de brindes insano. Saab fica sem parceiro local para construir o caça Gripen-E na Índia. A Saab é uma das empresas aeroespaciais que competem no programa da Índia, aviões de combate multifunção, para entregar 114 caças multimissão à Força Aérea Indiana. Conforme relatado pelo site Business Standard, a empresa aeroespacial e de defesa sueca, que assinou um acordo de cooperação com a Dani Group para a produção de caças Gripen-E na Índia, anunciou que não continuará a cumprir o acordo. A Saab e a Dani Corporations anunciaram a parceria em 31 de agosto de 2017. O acordo entre as duas partes entrará em vigor se a Saab for selecionada como parceira estrangeira para fornecer aeronaves de caças Gripen-E. Quando perguntado com quem a Saab trabalhará para construir o Gripen-E na Índia, o presidente e CEO da Saab na Índia, disse que enquanto a Índia permitir que a Saab possua uma participação de 74% na unidade de fabricação, ela escolheria construir caças em uma empresa na qual poderia ingressar sem fornecer mais detalhes. O Departamento de Defesa solicitou informações e vigia as respostas dos fabricantes. O próximo passo do departamento será redigir um pedido de aprovação por escrito e em seguida emitir um pedido de proposta. Em 2007, a Força Aérea Indiana abriu uma licitação internacional para a compra de 126 caças médios multifunção para equipar oito esquadrões e tirar do serviço ativo modelos de aeronaves próximas de se tornarem obsoletas. No entanto, após anos de reviravoltas, o processo foi cancelado em 2015 e decidiu-se comprar 36 caças à falha dos franceses. No entanto, isso deixou a Força Aérea Indiana com uma grave escassez de caças, forçando o lançamento de uma nova licitação internacional em 2018 para a compra de 114 caças de 4ª e 5ª geração, agora sob o programa Aviões de Combate Multifunção. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. E. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri